Essa é a BR365 que liga a cidade de Uberlândia a municípios como Romaria, Patrocínio, Patos de Minas, Monte Carmelo. E aqui, com imagens de Kevson Martins, você vê que nós estamos ao lado do entreposto da Zona Franca de Manaus. Aqui na frente, termina o asfalto. E essa estrada vicinal dá acesso à penitenciária Pimenta da Veiga, aqui no município de Uberlândia. O governador do estado, Antônio Augusto Anastasia, anunciou por diversas vezes, em momentos que esteve na cidade de Uberlândia, que estaria asfaltando esta via, uma vez que ela é de responsabilidade do governo do estado. Promessa que não foi cumprida até o momento. Está só na palavra. Se foi colocado o projeto no papel, pelo menos nós da TV Vitoriosa não tivemos acesso ao mesmo. A informação última que a nossa produção de jornalismo recebeu por parte da equipe que assiste o governador Antônio Augusto Anastasia é que a obra de asfaltamento seria iniciada antes do fim deste ano de 2012. Acontece que a primeira quinzena do mês de novembro já se foi. O período chuvoso já se instalou em todo o país. E até o momento, a estrada continua assim, não pavimentada. Poeira quando é estiagem, lama em período de chuva e o cidadão mineiro pagando a mais alta carga tributária dentro dos estados da Federação Brasileira, sem ter uma resposta à altura. O que é feito com o dinheiro do contribuinte. E da크�ilipo Anastasia Brasileira, sem ter uma resposta de que assiste o presidente Wająkele conquistado. E até a próxima. Obrigado.